DJ 2K do Taguaril Com a mochila nas costas, a glock na cintura Eu troco, eu troco, eu troco, tiro toda hora Eu troco, eu troco, eu troco, tiro toda hora Tiro toda hora, tiro toda hora Cada um sabe a resposta e o poste que tem na mão É só eu, quando Deus criar de peça, ela logo se interessa É só peção bolada e tamo sempre com as melhores É senti usada com mais de 10 minutos e até o resumo, ela vem pro futebol Com dois que eu tô com o meu, já dou papo com o teu me solteiro Elas peladas é beirar de piscina, da paladar só tendo a bola sabão Bola sabão, bola sabão, bola sabão Bola sabão, bola gostoso, por menos que tá de peça Rebola, 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 rebola no cintura Eu troco, eu troco, eu troco, eu troco, tiro toda hora Cada um sabe a resposta e o poste que tem na mão É só eu e o meu meota Avistei os menores de longe Quero dar você dançar o poste Vem comer minha tia Vem comer minha tia Senta um brabo cedo, sento, sento com a checa Tenta na bicicleta Tenta na bicicleta Tenta na bicicleta Mas tá, tá bom, rebola gostoso, por menos que tá de peça Rebola, 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 rebola no cintura DJ Goscado do baril Ele conhece o trem bar Ele ensina com o forte, amor porra Ele não conhece Ele não conhece